E aí galera, beleza? Voltamos aqui exatamente onde a gente parou. Galera, é o seguinte, eu tô gravando diretão, então eu não vou poder agradecer. Mas já deixo aquele meu agradecimento antecipado aí pra todos vocês que... Que tão dando like no vídeo. Interagindo com o canal, beleza? Vocês são muito legais aí. Deusinho, Helder, Fé, todo mundo aí. Use o seu rádio quando ouvir um sinal. Eu ouvi. Você está se sentindo bloatado. Vamos lá pra aquele portão lá. O que foi aquele inimigo no vídeo passado, mano? Parecia um robô gigante. Ok, abrimos. Vamos embora. O que é aquilo, mano? O cogumelo é esse. Isso é inimigo? Nossa, o rádio fica completamente... do lado. Não, são capacetes de soldado, velho. Caralho, são capacetes de soldado. Centro da floresta. Que porra é essa? Que porra é essa, velho? Que porra é isso, velho? Mano. Eu vou andar abaixado. Ai. Meu Deus do céu. Inimigo ali. Nossa. Nossa senhora, cara. Meu Deus do céu. Morreu. Cara. A minha mira é horrível. E o bicho não morre. Daqui me pariu. Vambora. Ei, caralho. O que aconteceu aqui? Ai. Mano. Que loucura que foi isso, cara. Que maluquice, cara. Esse bunker aqui. Meu dispositivo está detectando sinais fracos de dentro das paredes da entrada do bunker. Eu consegui interagir com dois deles antes, mas eles parecem estáveis e enterrados atrás da grossa camada de cimento e metal. Talvez haja muita interferência no momento. Vou tentar de novo depois. Beleza. Ahn. Está deactivado. Vamos lá. Tá, eu tenho que pegar... Eu tenho que conseguir esse sinal. Tá, eu tenho que ser... Ahn. 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 Não é aqui. Eita porra. Oi? Não, peraí. Vamos lá, vamos olhar de novo. Tem que fazer certinho, não é? Aqui. Ué, tá errado? Peraí. Parece que tem alguma coisa funcionando. Parece que ele meio que funciona e para de funcionar. Peraí. Uai, por que que não tá funcionando? Que estranho, mano. Não tá funcionando. Ué, não tá indo. Peraí. Beleza. Como tá escrito aqui, talvez haja muita interferência no momento, né? Como que eu saio daqui? Ai. Como que eu vou fazer pra sair daqui, mano? Ué, mas o que que tá... Nossa, mas que estranho, cara. Eu não posso carregar tanta amostra. Será que isso aqui faz alguma diferença? Não, essas pílulas parecem que não fazem nenhuma diferença aqui. E aí? E aí? Ah, beleza Nossa, que estranho, cara Isso aqui não fosse funcionar Vambora Ih, caralho, qual que era o código daqui? Eita porra, sumiu tudo aqui O que que é isso? É um sniper, velho Caralho Ih Me deixa passar, irmão Eu não vou embora Eu quero ir embora daqui, vai para o outro lado Eu quero passar Não Ele não vai me deixar passar Vou ter que correr Nossa, cara, que loucura Um pouco de arame esparpado Eu nunca fiz mal a ninguém Ai, morri Mano, como é que eu atravesso? Corre 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 Nossa, cara Nossa, cara Vambora 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 Ele Mano, que filho da puta Entra Código Vambora 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 Primeiro Vambora Du pizza Vambora 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 Espera, é a mesma coisa? Ou eu fiquei longe e encerrou a parada? Vamos ver Ah, acabou Beleza Ah, então a gente vai ter que ir nessas quatro torres Pra poder pegar os códigos, né O código Cara, que loucura, velho Aquele sniper seguindo a gente Uma luz vermelha pra lá Deixa eu vir pra cá Pra onde eu vi uma luzinha vermelha Ah A gente vai ter que ir 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 A nossa companhia estava em uma expedição atrás das linhas inimigas Quando nós caminhamos Right into an ambush You know what's scarier than Death staring at you in the face Death staring at you from behind Those crafty bastards Got us when we weren't looking And then I had a radio shaped target On my back Beleza Deve ter perdido os amigos dele Nessa emboscada Daí ele ficou meio pirado Como eles foram emboscados Ele, sei lá Não deve ter conseguido prever Emboscada com rádio Referência Ele deve se sentir culpado Provavelmente Não é ruim Sul da floresta Centro da floresta Eu quero saber o que tem aqui Da pra chegar Nessa cabana Não Não, eu caí na água Ai, 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 ai Como que eu subo Como que eu subo O jogo não me deixa subir Ai, 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 ai Voltei Mano Deixa eu me curar Tá, vambora Seguinte Tem que fazer direitinho Um Dois Três Quatro Cinco Seis Caí na Boa da água Ai, ai, ai Subi Nossa senhora, velho Velocidade Ok Tá no máximo De velocidade Tá no máximo Deixa eu jogar isso aqui na água Acontece nada, mano O que que tem nessas cabanas aqui, mano Não 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 Nossa senhora Vamos dar uma olhada aqui Vou ter que tentar pular aqui sem cair na água Não consigo, velho Que pariu Não consigo Aí, consegui Entra aqui Vamos entrar aqui Não tem como entrar Não tem como entrar na cabana Ah, o que que tem aqui, mano Eu vou embora daqui Não, não Eu consigo subir Eu consigo pular Ah, mano Se foda Eu vou correndo Eu acho que eu deveria sair Outras waters Nossa Sai fora, mano Peguei só um remedinho ali Nossa, tem mais capacetes aqui Eu acho que a gente vai ver de novo aquelas coisas A gente vai de novo entrar numa guerra aqui Nossa Termina Ai Beleza, eu preciso passar Eu preciso passar Ai Nossa, cara Que loucura, velho Que loucura, cara Ah, te foder pra lá Vou ter que tomar o remédio pra me curar Como que eu entro aqui? Será que eu vou ter que seguir esse fio aqui e... Hum, provavelmente eu vou ter que ativar a porta aqui É, não dá pra pular a pedra não Vai ter que ser através da porta mesmo Fiquei meio que sem munição Ok Ok Hum Peraí Putz Eu tenho que subir aqui Ih, mano Eu tenho que subir aqui Ai Nossa, eu bati em algum lugar aqui Mas acho que tomei choque Alguma coisa abriu Será que a porta lá abriu? Fez um barulho de porta abrindo Quando eu mexi aqui Deve ter sido isso Vamos vir aqui embaixo primeiro Nada Shit, man É, abri... Ita porra Inimigo Hein? Não morreu Nossa Nossa A doze buga A doze dá uma bugada Quando você Mata o inimigo mirando Beleza Então a gente conseguiu abrir Beleza Isso aqui ta bem mais Como que eu posso dizer Tenebroso Do que eu pensei que fosse ser Vá para o topo da caixa d'água Putz, mas tem que ta aberto, né Pra ir pro topo Ih, inimigo Eu não vou conseguir matar todos os inimigos Ah, eles já me viram Tá, vem aqui Sai pra lá Toma Nossa, mano Que inimigo chato Não adianta Eu não atrai o inimigo Morreu Morreu Caramba Nossa senhora, cara Os inimigos Uma vez que eles já estão em combate com você Não dá pra atrair eles Jogando remédio no chão, não Não tem mais nenhum Droga Eu preciso entrar nesses lugares aqui E vamos pela frente Não tem mais Muito bom Porra Tem que pular ali dentro Por aqui Oh, merda Agora vai Por essa merda Aí, foi Beleza Eu não tenho a ferramenta pra abrir, né Vou pegar ela mais pra frente Provavelmente Munição que eu gastei Eu recuperei Vambora, mano Nada do rádio Beleza Caralho Estação de bombeamento Ei, porra Se pelo menos você tivesse alguma coisa pra mascarar Esse cheiro horrível Na dúvida cubra esse focinho Ah Minha máscara Beleza Beleza Pra cá não é Fechado Tá 2 1 2 2 1 2 2 2 Eu tenho quase certeza Que se eu mexer nisso aqui o sniper vai aparecer Vamos ler os papéis aqui Nossa, estou ouvindo o rádio Mas espera um pouco Ah, Mayor Pharmaceutical Beleza Para todos os funcionários da estação de tratamento de água Agradecemos a sua colaboração contínua Enquanto conduzimos a nossa investigação Sobre a fonte da contaminação da água Como essa investigação está relacionada A questão de segurança nacional Devo informá-los que a divulgação De qualquer informação sobre a contaminação Para pessoas de fora da estação Pode resultar em encarceramento Eita Vamos trabalhar juntos para que Milton Heaven possa ter acesso a água limpa novamente Bill Burge, representante do escritório de investigações Veio que essa investigação criminal Caralho, mano Estão prendendo gente que fala que a água está suja Que porra é essa E aqui Do oceano para Milton Heaven No processo de dessalinização Entrada da água do mar A água da baía de Pátio Chega na nossa estação através de um grande subterrâneo Triagem Água do mar passa por dois estágios Para que a diferença Perentes partículas sejam removidas Filtragem de osmose reserva O sal e outras impurezas são removidas da água Eliminação de sal-moura A água do mar concentrada é devolvida em segurança A baía de Pátios Ô louco Suprimento de água doce A água doce limpa é entregue às suas residências e empresas Beleza Será que está funcionando? Eu acho que não, galera Não está funcionando, não Vamos ler aqui esse papel Ah, peraí Eu levei uma pequena amostra da água contaminada de casa para análise Quando ninguém do EIC estava olhando Que merda é essa? Depois de minutos perto dela, estranhamente eu comecei a me sentir com medo e enjoado Felizmente eu só tomei umas três gotas Então acho que o efeito não é tão forte Eu não tenho todas as ferramentas necessárias em casa Mas vou dizer uma coisa O que quer que seja esse produto químico contaminou a água É má notícia Vou usar o resto dos meus dias de licença e ir embora até que isso passe Sugiro que faça o mesmo lisa Beleza Beleza lisa Hum, a manivela Válvula, beleza Limpamos o lugar Tecnicamente, né Deixamos a válvula que estava vazando Vamos lá Beleza Abri um portão Eu vou ter que ir lá em cima Vambora Eu preciso de algo que me encaixa Sobe por aqui Ah não Estou viajando Aqui é só uma luz vermelha Ah meu Deus do céu, velho Ainda bem que ele não me viu Ainda bem que ele não me viu Tchau Beleza, eu fui embora Fui embora, tchau O inimigo está lá dentro Ótimo Vambora Como é que eu pego o que está aqui, mano É alguma coisa aqui dentro Será que só bater isso aqui quebra? Não Ah, mano Tá cheio de inimigo aqui Não Sera aqui, irmão Morreu Caramba Caramba, mano Quanto inimigo chato Vambora Eu não queria ter sido visto por eles Queria passar despercebido O que é isso? Ah, tá Um tratamento de água Ah, tem mais um negócio aqui pra mexer Beleza, abriu mais um lugar ali Tem mais um negócio aqui pra mexer Beleza, abriu mais um lugar ali Eu preciso fixo perfeito Vamos lá E... O que será que tem aqui atrás, hein? O que será que tem aqui? Punição Todos os túneis estão bloqueados Todas as estradas estão fechadas As saídas não existem Estou começando a pensar que isso é algum tipo de metáfora É, é uma metáfora Definitivamente é uma metáfora Se eu não tivesse vindo aqui Eu não teria pego munição Ainda bem que eu vim aqui atrás Não, meio perigoso, hein? Acho que por aqui é mais fácil de subir Cara, como que eu vou fazer pra passar aqui? Não, pera, peraí Ah, beleza É só eu abaixar Beleza Pulei ali, abaixei Vambora Por aqui é melhor? Por aqui tem munição Ah, alguma coisa Ainda bem Tem Eu preciso mais disso Eu preciso de um sucesso Caralho Que porra é essa, velho? Caralho Eu tô sem a... Eu tô sem minha manivela Meu Deus do céu, mano Galera, é o seguinte, mano Eu vou encerrar por aqui, mano Olha essa merda, cara Caímos na armadilha, beleza? No próximo vídeo eu volto, cara Beleza? Então, falou